Parece que ela estava na caverna, porque olha o tamanho dessa unha Eu vou desencavar esse dedão aqui Doe aqui Doe aqui Doe aqui Olha aqui já é unha desencavada Aqui eu tirei um bifinho básico, aqui também Esse é o segundo pé Essa unha também está encravada Está um pouco desfocado Tá um pouco desfocado Tá um pouco desfocado Tá um pouco desfocado Coloca bem aqui em cima do dedão Ó, vou ensinar uma dica para quem tem dificuldade quando vai cortar a unha E começa aqui e começa aqui e quebra aqui em cima Aí você vem assim, ó, dando picadinha Começa picando Assim Faz esses picos assim Ó, que aí na hora que você for cortar Tá vendo? Você vai cortando de pouquinho, ó Não corre o risco Não corre o risco de você rachar a unha do cliente Essa é uma dica Tá vendo? Tá vendo? Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Olha, gente, unha finalizada, ó, bem cutiladinha, ó, fundinha, ó, dedão desencravado. Bom, é isso aí.